Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, 600 reais. Hashtag 600 reais. Como que está a situação do auxílio? Se já foi batido o martelo em 300 reais? Ainda existe a possibilidade dos 600 reais? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Gente, vocês sabem muito bem a situação do auxílio emergencial, uma vez que Jair Messias Bolsonaro, presidente da república, junto com a sua equipe econômica, bateram o martelo em 300 reais. Quatro parcelas de 300 reais. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Logicamente que terá regras. Quem começou a receber lá em abril vai receber todas as parcelas. Quem começou a receber em maio, três. Junho, duas. Julho, uma. E por aí vai. Então, acontecem essas ondas de reclamações, junto à situação do auxílio ainda, onde existe uma pressão popular, onde seguidores de deputados, seguidores de senadores, estão pressionando o Congresso para que volte atrás a medida que foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o deputado André Janones, que vem batendo forte, brigando feio, para que consiga que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, coloque em pauta para que os deputados decidam, então, se realmente vai ser 300 ou 600. Só que todo mundo sabe, realmente, que uma grande maioria de deputados, a maioria, se colocar na mesa para que vote, coloque em votação a pauta, vai ganhar 600. Não 300. E aí, o que está acontecendo aqui? O André Janones, junto com outros mais deputados, estão brigando feio aí na mídia para que 300 reais não seja, e que seja 600 até dezembro, porque vocês sabem que depois de dezembro, acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, dançou. Essa é a regra, tá certo? E também precisa entrar em pauta, mas não está acontecendo. Já foi marcado para terça, para quarta, para quinta, hoje é sexta, e nada. E aí, o André Janones soltou uma live, hoje, dia 24 de setembro, um desabafo pelo que está acontecendo. Vamos à live, então. Olá, pessoal. Aqui o deputado federal André Janones, ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil. E eu acabo de receber uma notícia do jornal O Tempo, de Minas Gerais, que diz basicamente o seguinte, que um grupo de deputados ligados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão irritados com a minha pressão para que o auxílio emergencial seja pautado e mantido em 600 reais. Segundo eles, eu e vocês, meus seguidores, estamos pressionando para que o auxílio fique em 600 reais e isso estaria os irritando. E eu venho aqui, através dessa live, ao vivo, para responder. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fico triste. Fico triste que uma luta que é pelo povo brasileiro, para que eles tenham um mínimo de dignidade, que eles consigam sair vivos dessa pandemia, irritem alguém. Entre irritar alguém, eu prefiro irritar um grupo de deputados do que irritar ao povo brasileiro. Irritar a quem precisa. Irritar a quem paga o meu salário. Pois bem, por falar em salário, eu trago aqui para vocês o meu olerite do mês. salário rigorosamente em dia e está aqui o quanto eu recebo de salário. Está aqui no bruto, eu grifei para vocês verem, deputado federal, André Janones, 33.760 reais de salário bruto. Com os descontos, tem aqui vários descontos, está aqui 11 mil de desconto, valor líquido 22.564 reais e 61 centavos. Esse é o meu salário. vocês têm noção do que são 22 mil reais por mês em um país desigual como é o nosso? É muita coisa. Eu não estou querendo que o povo brasileiro, que todo mundo, ninguém aqui está lutando para que cada brasileiro receba 22 mil reais, não. Nós estamos lutando para que o povo brasileiro receba 600 reais e só até dezembro, só enquanto durar essa pandemia. Como vocês viram, ele até mostra o salário dele. E realmente está aí na cara que o André Janones está brigando, lutando para que consiga os 600 reais. Porém, não é somente o André Janones que vai conseguir isso. O clamor popular precisa ter mais força. E é como eu falei naquele vídeo. Fazemos vídeos, pedimos para que ajude a compartilhar os vídeos, não acontece nada. Da mesma forma que não acontece nada, não vai acontecer nada com o auxílio de 300 reais para 600. O deputado que está aí lutando por vocês, batendo forte, os canais que estão publicando os vídeos para ajudar nessa força, precisa então reerguer. Precisa então de um clamor popular. Ou seja, compartilhamento. Precisa compartilhar para que isso aí cresça. Hashtag 600. Hashtag 600 alta renda. Para poder fortalecer nas redes sociais. Então é assim que precisa ser feito. Então eu quis trazer para vocês essa situação do André Janones na live de ontem que eu achei que ele estava realmente preocupado em não dar certo. Eu analisei todo o vídeo que ele soltou da live dele e acompanhei. É preocupante porque pode não dar certo 600 ficar com 300. E vocês sabem já regras como vai ser. Quem recebeu lá em abril vai receber todas as parcelas. Quem recebeu em maio não será todas e daí por diante. Tá certo? Então fica para vocês aí essa nota. precisa realmente do Hashtag 600 para que possamos então conseguir levar adiante ainda que ainda que seja que existe um pequeno só pontinho que pode ainda ser alterado. Existe. Não é verdade? Então ainda não foi descartado. Porém eu não estou afirmando aqui em hipótese alguma que vai ser 600. Existe a possibilidade de entrar em pauta como Rodrigo Maia pode decidir que não vai entrar em pauta. Certo? Então está aí para vocês o vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Faça a sua parte que a minha eu estou fazendo Hashtag 600 Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau